Eu sei que estás doendo, eu sei que estás sofrendo Mas ainda há esperança para a tua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso eu escute agora, filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do teu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo, eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso eu escute agora, meu filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do teu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tenho uma vírgula no teu ponto final Não temo de amar o filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do teu jeito, não Mas eu faço do meu jeito, não é do teu jeito, não